O famoso, o mais desejado, ninguém o ganha, o maior, o de mais da Suíça, Jory Ramos, uma salva de Paulo! O famoso, o famoso, o maior, o de mais da Suíça, Jory Ramos, uma salva de Paulo! Vou beijar, vou dançar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar Toda noite, toda noite 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 E aí